E aí eu sou o Noilo pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui com o Fidelis Salve rapaziadinha E pessoal é o seguinte, hoje eu tô aqui mais uma vez no PKXD pra fazer mais um vídeo muito, muito legal pra vocês Porque hoje a gente tem uma coisa secreta pra mostrar Fidelis e quando tem coisa secreta é porque a gente vai fazer investigação, não é mesmo? É isso aí mano, nossa tá cheio de cópia minha aqui ó É tá mesmo, então galerinha, eu confundi agora mesmo, tá difícil aqui Então a gente vai fazer a troca aqui da nossa roupinha pra nossa roupa de espião E antes da gente trocar de roupa, eu quero muito ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Então vai rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão, eu quero muito ver quem vai conseguir deixar o like rápido E vai galera, rápido, rápido que eu já tô colocando minha roupa ó Minha roupa é coisa pouca aqui ó, é só colocar assim ó Esse é a parte do terno, aí depois coloca essa parte do terno Agora troca o óculos, na verdade não pode ser esse óculos aqui E pronto, não é esse aqui ó, troca Prontinho, acabou o tempo E aí pessoal, você conseguiu deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, comenta pra gente saber porque é muito importante E Fidelis, agora a gente tá de detetive pra começar a nossa investigação secreta É isso mesmo mano, agora que a gente tá devidamente trajado É, você sabe onde vai ser a investigação hoje? Não, não sei A investigação vai ser lá no Pet Shop Então vem comigo, corre pro Pet Shop porque a gente tem coisas interessantíssimas pra mostrar hoje Que a gente descobriu no PKXD, não é mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo E eu já tô chegando aí já hein Pelo jeito está tudo normal aqui A gente tem que investigar tudo Muito top, mas antes da gente começar Eu já quero aproveitar e pegar a minha câmera secreta do salve Então o salve desse vídeo vai para Rita Boss E para o Léo PB E também para a Marina Souza Então ó, um beijão, um super abração pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte do clubinho do Noylan E se você aí quiser ganhar um salve igual eles ganharam no vídeo É só clicar no botãozinho, seja membro e entrar no clubinho do Noylan, beleza? Porque todo mundo que entrar no clubinho vai receber um salve aqui nos vídeos do canal Fechou? Então eu tô esperando você aí entrar Porque além do salve você também pode jogar com a gente numa conta exclusiva Que é a conta que a gente faz essas espionagens malucas aqui do PKXD Pra desvendar esses mistérios igual a gente tá fazendo agora, né Fidelis? É isso mesmo mano, o pessoal tem que correr hein É, só que é o seguinte ó Como dessa vez a gente tá gravando o vídeo um pouco tarde A galera do clubinho tá já mimindo, né Já tá todo mundo dormindo E aí eles não conseguiram entrar pra ajudar a gente Só que antes cada um deles ajudou a gente de uma outra forma Que eu já vou mostrar pra você como que é, beleza? Beleza, como é que é? Galera, é o seguinte ó O PKXD revelou pra gente imagens secretas da próxima atualização com o Pet Shop, beleza? A gente já sabe que provavelmente vai ter coisa no Pet Shop Porque a Gossip Girl mandou uma mensagem pra gente pelo nosso celular Então a gente vai ler porque é isso que a gente faz Porque nós somos espiões e desvendamos os mistérios Então a gente já vai mostrar pra vocês aqui tudo o que ela falou E o que que isso significa E aí a gente conta com a ajuda de vocês também Comentando aí o que que vocês acham, beleza? Então, presta atenção Muito, muito tudo, sim Tem que prestar bastante atenção E aí depois se comenta o que você acha, tá galerinha? Por quê? Porque é muito importante mesmo Eu vou pegar aqui comigo, por enquanto O meu Pet Detetive Perry Ornitorincos Eu não vou pegar o Ninja dessa vez Porque galera, a gente tá precisando evoluir o Perry, né Pra ele chegar no level 5 Igual o Ninja, igual o Sharklock Holmes Pra evoluir, bem bonitão E o Fidelis também tá com o Pet dele aqui, né Fidelis? É, muito, muito legal Porque cada um tem que ter um pet espião E todo mundo que tá no clubinho também Cada pessoa tem um pet espião também Que acompanha a gente, né? É isso mesmo, mano E eu já tô aqui com o meu porco espinho, cara Ó, cadê ele? É, legal, legal Tô vendo aí, ele tá pequenininho Mas já já ele vai tá grandão, né? É, e ele já quer comer aqui, ó Pra evoluir Vamos ficar com eles então dando uma voltinha Porque enquanto a gente tá aqui no Pet Shop A gente fica cuidando deles Pra eles evoluírem E a gente aproveita também Pra pegar aqui no celular E ler a mensagem secreta Da Update... Da Update Girl, não Que não é Update Girl ainda, não É a Gossip Girl Que a Update Girl só vem depois Quando atualiza, né? É tudo bem... É isso mesmo, mano Bem divididinho Enfim, galerinha Eu vou ler pra vocês a mensagem Que ela mandou pra gente Porque tá muito, muito legal E depois a gente vai mostrar as imagens Que também tão, tipo, muito, muito top Tem cada coisa nova Que vocês vão ver E vão ficar, tipo, assim, ó Meu Deus! Que foi assim que eu fiquei na hora, entendeu? Então, deixa eu só ver se eu acho que... Porque eu tô com a mensagem só em inglês, Fidelis Você tem a mensagem em português? Tem, tem sim, tem sim Eu vou ter aqui pra você, ó Ah, achei também Vamos ler junto, então Vamos ler, ó Vamos lá Pessoal A Gossip Girl chegou Saiu spoiler da Gossip Girl Hoje eu fui ao... E agora é ela falando Ela tá contando uma história pra gente, ó Hoje eu fui ao pet shop Comprar um novo bebedouro pro meu pet Quando percebi que havia um grupo de pesquisadores Reunidos próximos ao pet pod Os pet pods ficaram agitados Se movimentando mais do que o normal Não consegui identificar Se foi uma reação positiva ou negativa Mas como nenhum robô se manifestou Continuei fazendo a minha compra Meu Deus do céu Tá, aí ela falou assim, ó Mas fiquei intrigada Nunca tinha visto aqueles pesquisadores lá O que será que eles estavam fazendo E por que no pet shop Vou ficar atento E qualquer sinal pra entender isso melhor Nos próximos dias E volto aqui pra te contar Ou seja, Fidelis Você sabe o que significa? Que significa o que? Não sei Tem outro grupo de espião Que tá fazendo investigação aí, hein Ó, eu tô de olho Esses pesquisadores Acho que... Eu tô de olho Não, brincadeira, galera Aqueles pesquisadores Eles são do PK-XD mesmo Eles podem, tá bom? A gente é tipo... A gente é... O que que a gente é, Fidelis? Eu não sei Mas a gente faz porque a gente gosta, né? A gente não é da equipe do PK-XD Enfim Mas brincadeiras à parte Tem espaço pra todo mundo Que quiser fazer pesquisa Mas esses pesquisadores aí Tem que saber que o melhor grupo de pesquisa É a Escolha dos Espiões Não tem pra onde correr Tá? Já vamos deixar avisado Porque a Escolha dos Espiões É o grupo que mais cresce no Brasil inteiro Tá todo mundo entrando Tá todo mundo gostando e falando lá Inclusive, ó Lembrando Todo mundo que entrar no Clube 1 do Noi Não pode fazer parte da Escolha dos Espiões Tá bom? É só clicar no botãozinho Seja membro Então, a gente tá esperando vocês todos aí Entrem porque É sério É muito, muito legal Não é mesmo, Perry? Olha só Ele tá aqui em cima Tá só concordando Vem comigo Porque agora a gente tem que vir Desse lado aqui, Fidelis Pra mostrar as imagens O que foi? Olha aqui, olha aqui Cadê o porco espinho? Não sei, cadê? Cadê ele? Ah, apareceu Aqui, ó Olha só Olha só E tchau Meu Deus Já evoluiu Gostei, hein? E Fidelis Tem uma coisa muito legal Que eu também tenho Um pet porco espinho Que vai ser O detetive, sabia? Só que eu ainda não revelei Ele também vai ser o detetive Não revelei qual vai ser o nome dele Que é um nome que tá guardado A sete chaves, entendeu? Nossa Ai, sim É, pois é, pois é, pois é Então, em breve a gente vai revelar Só que, ó Já uma dica Coloca o chapéuzinho rosa O bonezinho de espião No pet detetive Pra já marcar Que ele vai ser o detetive Entendeu? Ai, entendi Beleza, beleza Vou pôr, hein? O Perry Ornitor Ricos Ele não tem Porque ele não gostou muito Quando eu coloquei Ele ficou assim, sacudindo Assim, ah, tira Entendeu? Aí eu fui e tirei Ele não gosta muito Mas, galera Enfim, eu vou mostrar pra vocês Agora a imagem secreta Beleza As imagens que ela mandou Porque ela não só falou Que viu os pesquisadores Galera Ela mostrou Quando ela encontrou Os pesquisadores, ó Tem a primeira imagem aqui Na tela Agora Beleza A imagem de quando Ela viu os pesquisadores Ela entrou no pet shop E aí tava lá Os pesquisadores Próximos aos pet pods E ela falou Que tavam Sacudindo assim, né, galera Eu não sei direito Por que que tava Ela falou que não sabe Se é uma coisa boa ou ruim Mas que tava Então ela viu os pesquisadores E aí depois Tem a imagem de frente, né Dos pesquisadores aqui Vendo o pet pod, ó Tem a galera que tá aqui Aparentemente eles estão Bem estudiosos, né, Fidelis? Eu não tô reconhecendo Esses pesquisadores aqui Eu não acho que seja Nenhum admin, né? Parece algum admin Eu não tô reconhecendo ninguém Não, não parece não Eles estão todos de óculos ali Como se fossem estudantes, né? Galera, porque o PKXD tem vários admins Que são vários personagens E eu pensei assim, ó Às vezes pode ser vários deles Tipo a Update Girl Junto com o Admin Junto com o Ninda Com a roupinha diferente Dando uma olhada, né? Só que não, galera Realmente são outros pesquisadores O que me deixou mais intrigado ainda Quem são esses pesquisadores? Comenta aí o que você acha E o mais legal de tudo É a última imagem aqui Que ela colocou Mas a última imagem Eu não vou mostrar ainda, galera Por quê? Porque a última imagem Foi a imagem que eu postei Na comunidade para os membros do canal E antes de eu falar O que que eu achei Eu quero mostrar O que que os membros do canal Acharam, galera Vamos ver o que que a galera Tá falando Porque vocês são espiões Igual a mim Vocês também são detetives E eu quero muito saber Tem oito comentários aqui Então vamos ver Todo mundo aqui Que falou aqui, beleza? O Augusto César Que é membro do canal Um abraço, Augusto Falou Conversando Como vai ser a próxima atualização No Pet Shop do PKXD Porque eles estão reunidos Faz sentido Isso faz sentido, Fidelis Faz sentido Conversando sobre o que vai ter Na porta secreta E descobrindo novos pets Que podem chegar no PKXD Quem comentou isso Foi a Gabi K45 Gabi Isso faz muito sentido Muito obrigado pelo comentário Inclusive é o que eu acho, Fidelis Eu acho que eles estão falando Da porta secreta Que ainda não abriu A porta secreta Tá bem aquecita Tá vendo? Porta secreta E ainda não abriu Fidelis Ô de casa Ô de casa Abre aí essa porta Tá demorando muito, mano Ai, Fidelis Não é assim que vai abrir a porta Meu Deus Então Aí teve mais comentário A Raquel falou Planejando o que vai ter Atrás daquela porta Tá todo mundo achando Que é a porta também Legal, hein? Ó, a Larissa falou Eles devem estar falando Com o robôzinho Sobre o que eles acham Que tem na porta Faz sentido também Espero muito que ela abra Na próxima atualização Larissa, eu também quero muito Que abra Eu tenho certeza que todo mundo Que tá assistindo o vídeo Também quer que abra logo A porta secreta O Palhaço Beijinho falou Eu acho que eles foram Abrir a porta secreta Não é, não? Obrigado, Palhaço Beijinho Faz sentido E a Isabela Ferreira Comentou Conversamos sobre o que vai ter Na porta secreta Então, gente Faz todo sentido Todos vocês falaram Que ele vai Provavelmente abrir A porta secreta O único comentário Que foi um pouquinho Diferente Foi o do Augusto Que ele falou Que tão conversando Como vai ser A próxima atualização No Pet Shop Porque eles tão reunidos E o que não tá errado, né Fidelis? Faz sentido Porque se eles tão reunidos Eles tão conversando Sobre a próxima atualização Sobre a próxima atualização, né? Ó, eu tenho uma teoria Qual a teoria? A teoria é que eles tão olhando Exatamente o Pet Pod O lendário, né? Aham Então, o que eu acho Que eles tão estudando Alguma forma de colocar Mais um Pet Dentro desse Pet Pod, hein? Ah, isso seria legal, hein? Isso seria legal Uma nova classe de Pets Um Pet Super épico Doido Da galáxia Não sei Enfim, gente Não esquece de comentar O que vocês acham, hein? Porque, lembrando O comentário de vocês Pode aparecer aqui no canal Beleza? Então, se você já é membro do canal Comenta pra você Poder aparecer com a gente Participar das investigações E venha jogar com a gente, tá bom? Me adiciona aí na conta exclusiva É só comentar o seu nick Se você já faz parte do clubinho Que eu posso adicionar, beleza? Não esquece de passar no meu canal novo No Island Games E também de se inscrever no canal do Fidelis Que é muito legal, fechou? Enfim, gente Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E dá tchau, Fidelis! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!